Why did you go there? Why did you go there? Começa agora mais um ElectroNation IBM Industrial Dark Electro By Fabio PC 1, 2, Freddy's come for you 3, 4, better lock your door 5, 6, grab a booster fix 7 and 8, gonna stay up late 1, 2, 3, 4, better lock your door Never sleep again 1, 2, 3, 4, better lock your door 5, 6, 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 3, 4, better lock your door 6, 4, better lock your door 7, 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 4, better lock your door O que é isso? Invasive Noxious Unfold to the body of the Hulk Does this man? 100% Noxious Noxious Abqueful Presenção E aí O que é o que é o que é o que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?